Temos aqui um HD normal, mostra colocando aqui, encaixou certinho, mostra aqui, tá mostrando aqui meu dedo? Tá, eu vou apertar o botão de ligar, estou apertando o F2 para entrar no setup, beleza, entrou, agora eu vou aqui no boot, mostra aqui, Itachi, beleza, vou apertar, vou sair e mostrar funcionando. Fica filmando aí que tem mais. Beleza, funcionou. Desligando. A luzinha está acesa ainda. Desligou, vou tirar o HD, pegar o HD estragado, encaixado certinho, dá para ver? Vou ficar apertando o F2 para entrar no setup, olha como demora. Ele trava a tela aqui, mas vai entrar, vai entrar no setup. Não reconheceu. Não reconheceu. Vamos lá de novo. Beleza. Começa. Inventos. Mostra a tela ali Aqui Não aparece nada Nada Dá pra ler aqui O ID é zero Dá vazio Pode ligar